Mais um notebook com problema de sistema operacional. O erro aí, o Windows dele não tá iniciando. E vem direto pra essa página aqui de opções avançadas pra tentar reparar esse erro. Apareceu essa tela aqui, já já a gente vai passar pra vocês as opções pra tentar corrigir esse erro aqui. Esse aqui é o notebook positivo. Vamos dar uma mostrada aqui na etiqueta dele aqui atrás, virar ele aqui. Deixa eu ver aqui. Olha o modelo dele aí, é um Positivo Motion Grey Q232A. Tá na etiqueta dele aqui. Esse notebook aqui já passou na loja aqui já umas três vezes com o problema. Positivo é um notebook que acarreta muitos problemas. Pessoal, quando ele começa a dar erro no Windows, ele vem pra essa tela de opções avançadas do sistema, né? Onde que tem que escolher uma opção o qual ela está com esse problema, tá? E ela não demonstra pra gente a opção exata que ela está com esse problema. Aí nós temos que entrar aqui, ó, em solução de problemas e ver as opções que ela manda pra gente, tá? De princípio aqui, de cara, ela manda pra gente o Restaural PC, né? Que permite que você escolha entre manter ou remover arquivos pessoais e em seguida reinstalar o Windows. Você tem que tentar dessa maneira aqui. Caso você não consiga restaurar o PC, você vai voltar pra essa tela de opções avançadas de novo. Vai voltar pra cá. Você vai entrar aqui em solução de problema e clicar aqui embaixo em opções avançadas, tá? Aonde aqui, pessoal, vocês vão ter as opções aqui, ó. De restauração do sistema. Reparo de iniciação. Vocês vão ter desinstalar atualizações. Promptes de comando. Recuperação de imagem do sistema. Programa e configuração de UF. Cada uma aqui, pessoal, é uma opção diferente, tá? E cada uma é uma maneira de se fazer. Então, eu vou tentar, a primeira maneira aqui, ó. Eu vou tentar fazer a restauração desse notebook aqui, tá? Eu vou clicar aqui em Restaural PC. Caso eu não consiga fazer por aqui, eu vou ter que voltar nessas opções avançadas e tentar uma outra forma, tá? Aqui de Restaural PC, ó. Escolher uma opção, manter meus arquivos ou remover tudo. No caso aqui, o cliente, ele não tem nada pra salvar no notebook. Falou que pode eliminar tudo. Se você tiver arquivos pra salvar, entendeu? Manter, você clica aqui em manter. No caso ela não quer, eu vou clicar aqui em remover tudo. Ela tá preparando tudo. Isso aqui é um positivo, pessoal, que entrou na loja agora na parte da manhã. E eu vou tentar fazer o reparo dele, tá? Caso eu não consiga fazer o reparo dele por... Restaurar o PC, repadalização, restauração do sistema. Vou tentando uma a uma. Caso eu não consiga essas opções todas, aí o Ramos aqui vai meter o pendrive inibutável e vai formatar ele. Vamos aqui, ó. Restaurar o PC continuando, ó. Diz aqui, ó. Deseja limpar completamente a unidade? Quando você remove seus arquivos, também pode limpar a unidade para que os arquivos não possam ser recuperados facilmente. Isso é mais seguro, mas leva muito mais tempo. O que vocês vão ter que fazer aqui, ó. Aqui diz, apenas remover meus arquivos, use essa opção se o seu PC está com você. Limpar a unidade, escolha essa opção se quiser reciclar o PC. Esse procedimento vai demorar várias horas. Eu vou clicar aqui em limpar a unidade, tá? Aqui, ó. Ele vai restaurar o PC, tá preparando tudo. Em cada fase que ele tá perguntando e tá preparando também, né? Ele tá analisando, vamos ver se é a possibilidade de fazer, tá? Esse reparo dentro do Windows. Essa semana passamos muitos erros aí pra vocês sobre opções avançadas, né? Do sistema, como restaurar, como fazer a restauração, como fazer o reparo da iniciação. Num canal eu tenho vários vídeos sobre o Windows que não inicia. E pra vocês aí que não são inscritos no nosso canal, se inscrevam no nosso canal. Ao lado aí tem o sino, dá um toquezinho nesse sino. Configura ele pra todas as notificações, que assim que possível, nosso canal tá postando vídeo diariamente. É o que eu mando pra vocês em primeira mão. Vamos aqui, aguardar aqui, que tá fazendo o preparo aqui pra ver se é a possibilidade. Esse processador aqui é um processador um pouco lento. Ele vai demorar horas pra poder fazer isso. Eu só quero ver se ele vai dar condições pra poder fazer esse reparo. Aqui, ó. Restaurar o PC. Diz aqui, ó. É necessário ter espaço livre adicional na unidade onde o Windows está instalado. Libere um pouco de espaço e tente novamente. Que esse notebook aqui, se eu não me engano, ele tem 32 ou 64 gigas. Ele não tá conseguindo restaurar o PC. Como ele também não está ligando o sistema, não tem como liberar espaço. Porque ele não inicia o sistema operacional pra poder remover arquivos, remover vídeo, foco dentro dele. Aí o que que acontece? Eu tenho que clicar aqui em cancelar. Ele vai voltar pra página de opções avançadas do Windows. Vamos aguardar aqui, ó. Eu cansei de ler e ele retorna pra página. Tá vendo aqui? Onde essa opção de restaurar não me deu condições. Tem que clicar aqui em soluções de problema. Essa aqui já foi feita. Não deu certo. Vamos clicar em opções avançadas. Aí o que que acontece? Vocês vão tentar fazer essa aqui, ó. Restauração do sistema. Caso não consiga, vocês depois passam pra essa aqui. Reparo de iniciação do sistema. Vou tentar essa aqui primeiro, ó. Vou tentar essa reparo aqui. Depois eu vou fazer a restauração, tá? Vocês tem que tentar uma a uma. Vamos tentar nessa aqui agora. Tá aqui reparo de iniciação. O nome da conta. Se tiver senha, clica aqui. O pior é se ela tiver senha na conta. Aí não vai prosseguir. Vou clicar aqui em continuar. Ó, ela tem senha. Ela não vai me deixar fazer o reparo, tá? Porque essa cliente tem senha. Ela não deixou a senha aqui na loja, tá vendo? A senha está incorreta. Quando não tem senha, clica aqui e ela avança direto. Caso tem senha, tem que colocar. Ah, ela não deixou a senha. Vou voltar aqui então pra opções avançadas e vou tentar então a restauração do sistema. Também não tá deixando. Vamos ver aqui. Ela outra. Ignorar esta unidade. Ó, tá iniciando. A outra também aqui, tá vendo? Restaura o arquivo e configuração do sistema. Não há ponto de restauração. Por isso que eu falo sempre no canal que tem que ter um ponto de restauração criado. Pra quando acontecer esse problema aqui, não dá essa mensagem que não há ponto de restauração. Todo mundo tem que ter um ponto no caso aqui que restauração também não pode ser feita essa opção. Então pessoal, o jeito vai ter que ser formatado esse notebook. Primeiramente eu vou salvar os arquivos do cliente. Você pode estar salvando os arquivos pelo Hired Boot, que eu tenho um vídeo no canal explicando como é que eu uso o Hired Boot pra você salvar os arquivos. Ou você abrir esse notebook, você retirar o HD dele, colocar numa case USB e espetar em um outro notebook ou um computador pra você salvar os arquivos. A depois sim você formata ele. A não ser que você não tenha nenhum arquivo pra salvar dentro do notebook. E se você quiser também criar um pendrive bootável, nós temos vídeo no canal explicando como é que cria esse pendrive bootável. Baixando a ISO diretamente lá da página da Microsoft, Windows 7, 8 ou 10. E se você também quiser criar uma mídia de instalação bootável, também temos vídeos no canal explicando como é que vocês criam essa mídia de instalação. Entram na BIOS, façam a configuração de boot, a ordem de boot. Eu tenho no canal aí pessoal, muitos vídeos de como cria pendrive bootável e mídia de instalação e como dá ordem de boot. Tá em todas as marcas, Samsung, Positivo, Waze, HP, Dell, Sony. Qualquer um notebook, até PC eu tenho no canal, tá? Então vocês não vão ficar sem ajeitar o seu computador. Esse notebook aqui então pessoal, vou abrir ele, vou salvar os arquivos de dentro do notebook. No meu caso aqui, vou abrir ele, fica mais fácil pra mim remover ele, colocar numa case pra mim salvar os arquivos. Aí logo em seguida, aí eu já formato, fica muito mais rápido pra mim fazer o serviço do que tentar reparar esse computador. Ok pessoal, nosso canal vai ficando por aqui. Se inscreva no nosso canal. Ao lado de inscrito pessoal, tem um sino. Ativa esse sino que é muito importante. Assim que a gente subir um vídeo pro YouTube, o YouTube manda pra vocês de primeira mão. Deixa o like pra confirmar pro YouTube que tá gostando dos nossos vídeos. Pergunta, dúvida, na parte do comentário. Também se tiver sugestões sobre o vídeo, é só deixar com a gente. Nosso canal vai ficando por aqui. Amanhã a gente volta com outras dicas de tecnologia. Um forte abraço a todos. Fui, tchau pessoal.